Olha quanto lixo aqui, ó, enganchou no lixo aqui, ó, ó, gente, enganchou no lixo, né, vou tirar essa folha aqui, vou jogar bem aqui, ó, vai, aqui, ó, é da onça, já abriu um lixo, hein, gente, ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai gente, eu não vi nada não Dessa vez Eu vou Aqui gente, ó Aqui pessoal, ó Eu Vou mostrar os peixinhos pra vocês Que a gente pegou Aqui gente, ó Esses aqui são os peixinhos que nós Que a gente pegou, né Aqui gente, ó Os cascudinhos, né Estão vivos Ai eu vou levar, vou tratar eles direitinho Tem uns bem maior, né Mas é Hoje eu não tô Eu não tô achando, né Mas é É como se diz, né A gente tem que agradecer o que Deus dá pra gente, né E Deus sabe o que é melhor pra gente Então esse foi o Pra nossa pescaria de hoje, né Agora eu vou Eu vou dar um lanche aqui pra minha filha, né Minha princesa aqui Tudo bem pra vocês, pessoal Se vocês gostaram do vídeo que nós fez É Deixa o like E aperta o sininho aí E inscreve no canal Amém Amém Aí eu vou dar um lanche agora, né Pra minha filha Aí a gente conseguiu pegar esses peixinhos aqui, né Esses cascudos, né Vai ter um lanchinho aqui pra minha filha Águinha pra ela beber Aqui, ó Aí eu vou dar um Um lanchinho pra ela, tá bom, irmão? Aí eu vou levar ela ali pra ela banhar um pouquinho, né Tem uma água limpinha lá em cima ali E rasinho pra ela Aí a gente vai A gente vai marcar a agenda Uma próxima pescaria, tá, gente? Pra vocês A gente tá mostrando muitas coisas boas Que tem aqui no Goiás ainda Por mais que o povo tá acabando com a natureza, né Tá Acabando com os rios, né Com a floresta Mas ainda tem muita Muita coisa boa ainda Pra tá mostrando pra vocês Então você que não se inscreveu no canal, gente Eu peço que você se inscreve aí no canal, viu Aí deixa o O joinha pra gente O like pra gente E Compartilha, tá? E É isso aí O vídeo de hoje, né É Foi desse jeito, né Pescaria Que a gente conseguiu pegar esses peixinhos Então é isso aí Até a próxima aí, gente Fica todo mundo com Deus E que Deus Abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus Abençoe a cada um de vocês